O time do Cinquentão do Cruzeiro, é show papai, tamo junto e misturado Hoje ele veio, faltou dois jogos, mas hoje o zagueiro de moral tá aí, o zagueiro e o nonato Duas armas secretas do time Cinquentão aí em forma, é show papai, tamo junto com esse grande treinador aí Show papai, show Só jogado do craque, valeu donatinho Hoje promete, hoje promete, donatinho hoje promete É show papai, aqui no campo do Paulestra, no palestra É show papai, tamo junto e misturado Ali um dos maiores cantor, só do Raul Seixas, tá ali sentadinho só pra assistir o jogo Esse é o cara, esse tem moral Corta pra mim Aí ó, hoje promete, vai sair mais um gol aparecendo pro filho dele Esse é o cara, rapaz Aí ó, sucesso Sérgio, você vem lá pra onde eu venho pra eu gravar, viu É show papai, tamo junto aqui ó Barrigura oficial, é show papai